Fala aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando esses dias? Embora a gente está programando as aulinhas semanais, o que o Tio Bruno sempre pede, né? A gente fala isso na aula, semanalmente. Não adianta uma vez na semana, alguns minutos, na nossa aula de educação física. A gente tem que fazer mais vezes durante a semana. Nós temos sete dias na semana, então a gente tem que preencher esses sete dias. Colocar mais atividades no decorrer da semana. Portanto galera, essa aulinha é um estímulo para vocês colocarem mais vezes na semana. Pode colocar essa aulinha, não pode colocar mais outras aulas que vocês têm. O repertório motor de vocês é grande, é vasto. Então, seguindo sempre as orientações da OMS, a princípio, né? Vamos sempre evitar aglomerações. E chama mamãe, chama papai, chama quem estiver na sala, nessa quarentena de vocês, a fazer a aula. Tá? Conto com vocês. Beleza? Galera, explicar passo a passo a nossa aulinha dessa semana, ok? Primeira parte, alongamento. Vamos fazer sentado essa semana. Segunda parte, maquecimentozinho com bola, tá? Vamos trabalhar com bola essa semana. Terceiro, terceira parte, é aquela nossa cereja do bolo. Ele tá fazendo um maior sucesso. O Tibundo teve muita, muita, muita recosta positiva da nossa caça ao tesouro. Vou buscar mais itens hoje de domicílio de vocês, tá? E vou caprichar. E aqui fiquei sabendo que o jornal foi um sucesso. Muitos têm dificuldade. Então, vou caprichar, tá? Vou caprichar nos vídeos, hein? Se preparem. Então, galerinha, como o tio já havia falado, tá? Vamos fazer o alongamento sentado. Vamos caprichar, beleza? Vem comigo. Puxa os dedinhos, traço lá no alto. Cai para um lado. Voltou. Posição inicial. O outro. Voltou. Lá na frente. Voltou. Puxa o cotovelo atrás. Troca. Beleza, ó. Talvez. Sim. Vezendo, ó. Não. Estende uma perninha. Puxa lá na ponta do pé. Trocou. Continua com essa perninha dobrada. Essa perna que está esticada, eu vou lá atrás, ó. Agora, eu vou pro meu tórax lá na ponta do joelho, ó. Segura. Prosto. Agora, aproveitar que já está dobradinha já a perninha, ó. Vou lá atrás. Troca. Beleza. Mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito. Mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito. Vocês viram? Vocês acompanharam? Primeiro o tio fez frontal. Depois o tio fez, ó. Fora, ó. De trás, ó. Tá? Show. Vamos tentar fazer isso rápido? Pegaram? Pulo. 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 Nos quatro cantos da bola. Tá? Pulo. 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 Beleza? Vamos trabalhar com a bolinha. Não importa a bola que vocês estejam. Vocês tenham, tá? Bolinha. Pode amassar um jornalzinho. Forrar uma meia. Pode pegar qualquer tipo de bola. Vamos trabalhar com bola, tá? Palminha. Mão direita. Papo. Quem tiver com a bola grande, não tem problema. Vem com a bola grande, ó. O tio Vum tem essa. Mão esquerda. Não conseguiu? Deixa cair no chão e pega. Agora, vou quitar no chão. Vou bater palma e vou segurar. Pegaram o Juro Vum, tá? Quem tiver com a bola grande, ó. Palma da mão. E, ó. Ó. Beleza? Perninha agora, ó. Pego com a mesma mão que eu lancei, ó. Ó. Troca. Tá? Quem conseguir, ó. Passo. Passo. Vamos escutar um pouquinho, ó. Joga. E pega. Joga. E pega. Um pique. Pega. Pega. Tá? Na parede. Quem tiver com uma paredezinha disponível. Ó. Quem conseguir, vai ter palma. Encostou no muro. Bata palma. E pega. Fechado. Vamos lá. Vamos à cereja do bolo. Porque os pais estão ficando doidos. Estão amarradões também. Tá? As crianças estão... Deixando a casa de pernas pro ar. Caça ao tesouro. Primeiro utensílio. Anota aí. 20 segundos. 5 variações. Trazer... Uma caneta azul. Bora lá. E aí, galera. Trouxeram a caneta azul? Show. Agora, o tio quer um sabonete. Bora, 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 bora. Trouxeram o sabonete. Beleza. Agora, vamos mudar de região da casa, hein? Trazer uma cebola. Bora! 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 Trouxeram a cebola? Show! Legal! Vamos agora mudar de ambiente. Um pente! Bora! Vamos agora! Vamos agora! Vamos agora! Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Estabelecer regras, horários. No dia a dia, normal, a gente levanta, escoa os dentes, toma um café. Alguns vão para a escola, outros vão para um curso. Ou vão para um clube, fazer alguma atividade física. Conforme o tio Bruno falou Então, existe rotina Nesses dias A gente tem acompanhado Que as pessoas ficam Sem regras Sem fazer Então, importantíssimo É a rotina Organizar o tempo E suas tarefas diárias Colocando sempre o exercício físico A atividade física No dia a dia de vocês Não é uma vez na semana A gente tem que colocar Mais vezes na semana Pegue essa uninha Pegue todo o repertório motor que vocês tem Da aula do tio E coloque no dia a dia de vocês Isso vai trazer só benefícios Para vocês Guarde esses dias Pegue esses dias Para que vocês possam Bater papo com os pais de vocês Trocar ideias Isso tudo é importante Esses dias de confinamento social Que a gente está tendo São dias para a gente ficar pensando O que podemos melhorar O que podemos evoluir Cada um melhorando o seu Cada um evoluindo a sua parte Olha meus pequenininhos Tio Bruno tem feito com o maior carinho Essas aulas Espero que vocês tenham gostado Espero que já já estaremos Fisicamente Juntos Porque mentalmente Estamos juntos também Né Nesses problemas todos De saúde pública Que estamos vivendo Física Corpo E mental Dia de perturbações Vamos tentar sempre melhorar Cada um melhorar o seu Cada um melhorar de acordo Conforme você Equilíbrio Ok Ose 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 Ose